Se você gosta de acompanhar as histórias do programa Anjos da Esperança na TV, então vai adorar saber que também pode ouvir essas histórias na Rádio Novo Tempo. Quem escolhe quais histórias vão ao ar na rádio é a Débora Chaves, produtora do programa Anjos da Esperança para a Rede de Rádios Novo Tempo. De acordo com ela, o retorno do público que acompanha o programa Anjos da Esperança na Rádio Novo Tempo é muito positivo. Eu, como produtora, recebo um retorno muito positivo, porque cada testemunho, cada história, representa muito o público que está ouvindo lá fora. E cada anjo da esperança se sente representado, podendo levar a palavra de Deus através desses testemunhos, dessas histórias. E, geralmente, a pessoa que precisa de Cristo, ela ouve aquele testemunho e ela pensa, por que não eu também? Então, é um retorno muito positivo, grande, porque fica muito claro e muito perceptível quanto as pessoas gostam da Rádio Novo Tempo, do programa Anjos da Esperança. Na TV Novo Tempo, você acompanha o nosso programa de segunda a sexta, sempre a partir das 9 horas da noite, com reprises no dia seguinte, a partir das 2 horas da tarde. Na rádio, devido ao público ser mais rotativo, a administração da Novo Tempo decidiu que o programa Anjos da Esperança teria algumas diferenças em relação à TV. A produtora Débora Chaves explica quais são essas diferenças. A rádio é muito de casa, ela simboliza a casa. Então, aqui na nossa programação do Anjos da Esperança no rádio, nós temos em momentos espaçados, em horários diferentes, não apenas nas ondas do rádio, mas também no YouTube, aplicativo. Então, é muito versátil, acessível, e isso acaba atingindo um grande público em diversos lugares, cidades, locais diferentes. Quando a Débora diz que são locais diferentes, leve isso a sério. São 18 emissoras da rede Novo Tempo de Rádio somente no Brasil. Vamos às cidades? Belém, no Pará, Salvador, na Bahia, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Florianópolis, em Santa Catarina, Governador Valadares, Ipanema e Poços de Caldas, em Minas Gerais, Afonso Cláudio, Nova Venécia e Vitória, no estado do Espírito Santo, Londrina, Maringá e Curitiba, no estado do Paraná, e Campinas, São José do Rio Preto e Caçapava, aqui no estado de São Paulo. Graças às doações dos Anjos da Esperança, podemos produzir programas específicos para rádio, que transmitem boa música, qualidade de vida, estudo da Palavra de Deus e a esperança em Cristo Jesus. Se você não conhece os Anjos da Esperança, vou te explicar quem são eles. Os Anjos da Esperança são pessoas que contribuem financeiramente para que todo o trabalho realizado na Rede Novo Tempo de Comunicação possa ser feito e atinja pessoas do Brasil e do exterior. Para mim, como produtora do Anjos, como doadora do Anjos, como funcionária da Novo Tempo, é um sentimento de responsabilidade, porque você sente que não apenas a nossa intenção em ajudar, mas literalmente cada centavo, cada doação que a gente faz é em prol de algo maior. E com certeza na eternidade Deus vai pedir conta de tudo isso, e vai também me prestar contas. Ele vai trazer essas pessoas que foram alcançadas através da minha doação, seja ela como produtora, como funcionária e principalmente como doadora. Faça como a Débora, e seja você também um Anjo da Esperança. Deixe Deus lhe usar como um agente missionário para impactar vidas. Para se cadastrar em nosso projeto, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30. Contudo, se você já for Anjo da Esperança, então quero te fazer um pedido muito especial. A Novo Tempo está com uma campanha durante todo esse mês, para que em breve possamos disponibilizar a revista Esperança Mente Feliz. Esse material escrito pelo médico psiquiatra César Vasconcelos promete ajudar quem sofre ou quem vai sofrer por problemas de ansiedade, depressão ou mesmo problemas como pensamentos negativos, por exemplo. Com uma doação extra de qualquer valor, você estará auxiliando a Novo Tempo a realizar o grande sonho de imprimir e enviar esse material a todos que nos solicitarem. Por gentileza, faça agora mesmo a doação através do Pix. A nossa chave Pix é o e-mail. Anjos arroba novotempo.com Anotou aí? Anjos arroba novotempo.com Juntos iremos levar apoio a quem mais precisa. Anjos da Esperança. 18 anos transformando vidas. Anjos da Esperança. Anjos da Esperança. Anjos da Esperança. Anjos da Esperança.